Que Deus, irmão Michael Oliveira e irmã Ma Oliver, tudo bem? Desde os meus sete anos de idade eu conheço a Congregação Cristã no Brasil e desde então comecei... Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu trouxe aqui o depoimento de um irmão da Congregação Cristã no Brasil que frequentou a CCB desde os sete anos de idade. Eu vou colocar o depoimento dele aqui, é um depoimento muito forte e logo em seguida eu vou colocar aqui a minha análise e a análise também da minha esposa Ma Oliver que está aqui do meu lado. Lembrando que por medida de segurança eu tive que alterar a voz do irmão, ok? Vamos ouvir aqui a denúncia, o depoimento do querido irmão. Vamos ouvir. Que Deus, irmão Michael Oliveira e irmã Ma Oliver, tudo bem? Desde os meus sete anos de idade eu conheço a Congregação Cristã no Brasil e desde então comecei a trilhar na fé. Durante minha juventude, já no exército, meus dias na mocidade foram muito difíceis. Desde então a alegria de viver desapareceu, pois desde criança ouvia que, se pecasse, não teria salvação. Observe que ele começa a relatar que desde os sete anos de idade ele congrega na Congregação Cristã no Brasil e na adolescência, na juventude, ele começa a ter tormentos. Porque desde criança ele ouvia que quem pecasse na Congregação Cristã no Brasil iria para o inferno, ia perder a salvação. E ele, infelizmente, passou por esse processo. Vamos continuar aqui ouvindo o depoimento do irmão. Vamos ouvir. Se pecasse, não teria salvação. O temido pecado de morte. Vivi meus maiores tormentos acreditando que não havia mais esperança para mim e que a única salvação estava na CCB, conforme fui ensinado. No entanto, a graça de Deus supera qualquer denominação religiosa. Um certo dia, irmãos, alguém me convidou para ir na sua igreja, que não era a CCB. Mas eu resisti, critiquei e tentei convencer meu amigo a ir na Congregação, pois acreditava que só lá havia salvação. Que erro e ignorância da minha parte. Mesmo assim, fui na igreja dele. O Senhor me recebeu de braços abertos. Senti-me o mais pecador. E foi ali que a palavra foi direcionada especialmente para mim. Até hoje, lembro-me claramente da mensagem que Deus enviou. A parábola do filho pródigo. Desde então, percebo quantas pessoas vivem no engano, pensando que não há salvação após um erro. Já ouvi relatos de pessoas que cometeram suicídio por acreditarem que não teriam mais perdão de Deus. Apenas por serem da Congregação Cristã no Brasil. Por favor, se você encontra nessa situação, não pense assim. Quantas vezes eu chorei em silêncio ao ser ignorado por antigos amigos da Congregação que viraram o rosto ao cumprimentar os outros. Se você passa por isso, não desanime. A graça de Deus é maravilhosa e não está limitada à Congregação Cristã no Brasil, nem está nela. Está aqui o depoimento de um irmão que, desde os sete anos de idade, vive debaixo de um tormento, de uma doutrina diabólica da Congregação Cristã no Brasil, que ensinou para ele que um desvio de conduta ali, um erro na sua trajetória, tiraria o direito de salvação dele. E logo em seguida, desde a juventude dele, ele passa por esses processos, problemas aí. E ele saiu da CCB, ele foi para uma outra denominação lá, ele encontrou carinho, conforto. Acolheram ele do jeito que ele é, coisa que na Congregação Cristã no Brasil isso não existe. Marcela? Sim, nós podemos avaliar aí que esse moço passou a sua vida, a sua infância, a sua pré-adolescência, a sua adolescência e ali o começo da sua vida adulta dentro desse tormento, desse medo que era de errar e perder a salvação. E, pelo próprio depoimento dele, nós percebemos que algo aconteceu a ele como acontece com vários, vários, vários moços e moças que frequentam a Congregação, mas que muitos escondem, muitos escondem ou até falam para a família, mas a família dá um jeito de esconder, principalmente quando a família é do Ministério. de esconder, esse moço ele cometeu alguma falha ali e nisso ele foi desprezado pela CCB, pela graça maravilhosa que é a CCB. Então ele foi convidado por um amigo aí na igreja desse amigo, onde ele foi muito bem recebido, onde ele conheceu um outro Deus totalmente diferente. Um Deus não carrasco, um Deus perdoador, um Deus que é um pai, que o recebeu de braços abertos, que o acolheu, que o ajudou, que o acalentou e o aconselhou para que ele pudesse continuar seguindo a sua vida. Ele até aquele momento não acreditava que tinha mais salvação. esse moço ele poderia ter atentado contra a própria vida ou ter se jogado no mundo do crime, da prostituição, das drogas, né, por achar que não tinha mais jeito para a vida dele. Mas, graças a Deus, ele encontrou alguém que levou ele em algum lugar que ele pôde ser abraçado e compreendeu que o amor de Deus não é limitado à congregação. E nisso, ele se restaurou e hoje está aí servindo de conselheiro. Ele mesmo dá um conselho durante o depoimento dele que se a pessoa estiver achando que não tem mais salvação para a alma dela, que ela não desista. Que ela não desista. Porque tem sim. ele encontrou o amor de Deus em outro lugar e ele aconselha que a pessoa também busque Deus em outro lugar. Porque Deus não se limita à congregação. Exatamente, Marcela. E eu gostaria também de acrescentar aqui uns pontos cruciais com base na análise que eu fiz do depoimento desse irmão. Com base na lei existem alguns supostos crimes que foram cometidos por exemplo lei de discriminação religiosa que é a lei número 9459 barra 1997 sugere discriminação religiosa ao mencionar o desprezo dos antigos amigos da CCB lei da tolerância religiosa que é o decreto número 1171 barra 1994 a crítica à crença exclusivista isso é algo muito muito forte a congregação ela é exclusivista lei de proteção à saúde mental que é a lei número 10.216 2001 as referências ao tirar a vida podem ser consideradas uma violação dessa lei que preconiza a prevenção e o tratamento de transtornos mentais lei de direitos humanos que é 9394 barra 1996 sugere um ambiente hostil com isolamento social e exclusão devido à religião o que pode ser interpretado como violação de direitos humanos e a lei de proteção contra a sede moral que é a lei número 8.112 barra 1990 o relato de isolamento e desprezo por antigos amigos pode configurar a sede moral passivo de punição de acordo com essa legislação ok agora falando um pouco de preconceito coisa que na congregação que está no Brasil isso não existe é claro nós podemos observar aqui neste depoimento alguns casos alguns pontos cruciais como por exemplo o exclusivismo religioso que evidencia um preconceito contra outras denominações religiosas especialmente a sugerir que a salvação só está na CCB por exemplo coisa que é ensinado lá dentro inclusive o ancião o ancião do paulista ele falou que a congregação é o caminho a verdade e a vida certo a estigmação e a discriminação religiosa por exemplo há relatos de exclusão e discriminação por parte de antigos amigos o que demonstra um preconceito um preconceito muito grande em relação a esse jovem quando ele estava ali numa situação vulnerável e o julgamento e a culpa religiosa que destaca o sentimento de culpa e medo instigado pela crença do pecado de morte criando um ambiente de julgamento e rejeição então isso que é ensinado desde criança isso coloca na cabeça dos jovens esse sentimento de culpa e esses jovens as consequências que eles acabam tendo é isolamento social culpa e autoestima reduzida e crise de identidade e desespero espiritual por causa da rigidez doutrinária da congregação e a exclusividade religiosa por conta dessa ideia do pecado de morte e os transtornos que esses jovens eles podem ter ao longo da vida são transtorno de ansiedade generalizada transtorno depressivo maior e síndrome de estresse pós-traumático entende? então a frase que eu quero colocar aqui em relação às sagradas escrituras com base nesse depoimento é a seguinte João 3,16 onde Jesus declara porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna essa passagem destaca a amplitude do amor de Deus que se estende a toda a humanidade independente de sua filiação religiosa ou denominação as frases que ele cita ali que acreditava que só havia salvação lá na CCB quantas vezes chorei em silêncio ao ser ignorado por antigos amigos da CCB que me viravam o rosto ao cumprimentar e ele colocou também já ouvi relatos de pessoas que cometeram tiraram sua própria vida por acreditarem que não teria mais perdão de Deus apenas por serem da CCB e isso quem ensinou para ele foi a própria CCB foram os próprios anciães em tópico de ensinamento nas palavras que eles pregam ali nos púlpitos foi a própria liderança religiosa que ensinou essa cultura do medo para as pessoas e a Bíblia diz o amor lança fora o medo e por isso que eu enfatizo que as pessoas que estão dentro da congregação que estão no Brasil que estão que tem parentes pessoas ali familiares vizinhos colegas enfim que conhecem situações similares a essa gente pensem direito qual a igreja que vocês estão frequentando porque a congregação que está no Brasil ela nunca nunca mudou e nunca mudará né Marcela verdade é isso aí então se você gostou desse vídeo compartilha nas suas redes sociais deixa o seu like e ative o sininho das notificações e deixa também aqui o seu comentário que você achou desse vídeo beijo no coração fique com Deus até o próximo vídeo tchau